Qual o seu nome? Felipe Boa tarde, Felipe Olhando pra aquela câmera ali, o povo quer saber, Felipe Qual celular você prefere? Android ou iPhone iOS? Já deu pra ver que é Android, né? Android, prefiro Android, muito mais o Android Android, né? E se você tivesse a oportunidade de ter um iPhone com sistema iOS, você prefere? Cara, não, porque sei lá, é um sistema muito meio fechado Prefiro o Android que é mais aberto Como eu trabalho na área de tecnologia, então eu consigo mexer melhor nele Entendi Jó, aproveitando aqui, só um minutinho só Esse rapaz aqui atrapalhou, vem cá, vem cá pra eu pegar mais um pinhão, tudo bem? Não, é uma gravação, né? Tem uma câmera ali na frente Não, tranquilo, qual o seu nome? Júnior Júnior, olhando pra aquela câmera ali, qual celular você prefere? Android ou iPhone, o sistema iOS ou o sistema Android? Pô, iOS, cara, iPhone Prefere o iOS? Claro, com certeza, tem comparação Você não acha que ultimamente tem travado muito, não? Trava nada, pô, trava não Trava nunca, né? Não, trava não, não trava E se você encontrasse alguém que prefere o Android, o que você faria? Pô, dá um tapa por dentro da cara, parceiro Um tapa por dentro da cara mesmo, legal assim, ó Bem forte, briga na lata Precisa disso tudo? Precisa Galerinha de Android é meio amarrentinha aí Vem lá de Android, baixar tudo, o que quer Pera aí só um minuto que eu não lembro a tua resposta Você prefere qual mesmo? Android ou iOS do iPhone? Android O cara falou que não vai ter porrada ali, irmão É, tô aí, ó Você falou que ia fazer o quê? Metei a porrada Agora é com vocês dois aí, irmão E aí, quer pagar por vez, irmão?